Ai, Neno! Ai, Neno! Tu acha que eu vou perder meu tempo correndo atrás de ti? Claro que não, vais tu! Ah, eu até ia correr atrás de ti. Mas o meu slabo tá quase capoto, quase arrebentando. Daí não dá pra correr atrás de ti. E descalço que eu não vou, porque não vale o empenho, vais tu? Portanto, lec fete do enche meu saco! Tu me nem saco, fiam! Lorde, tu acha que tu és o último pacote da bolacha? Não, tu acha que é a última bolacha do pacote? Ah, que é o tema, né, Neno? Paiasso! Lec fete! Si, eu tô preocupada com o Neno! Por que que será que ele me ligou? Por que que será que ele perguntou? Por que que eu não tô indo atrás dele? Como se eu tivesse interesse nele, Neno. Esse homem fica se achando. Acho que eu vou correr atrás dele. Eu vou ver o que ele queria. Tchau! Tchau! Tchau!